Pode me chamar de meu amor, que eu amo, me chamar de sonhador Pode me chamar de sonhador, que eu sonho, me chamar de meu amor Quer saber meu orixá, cê quer saber meu orixá Quer saber meu orixá, cê quer saber meu orixá Sou filho de Xangô, oxo um orixá lá, cê quer saber meu orixá Sou filho de Xangô, oxo um orixá lá, cê quer saber meu orixá Quer saber meu orixá, cê quer saber meu orixá Vou jogar 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 Pode me chamar de meu amor Que eu amo Me chamar de sonhador Pode me chamar de sonhador Que eu sonho Me chamar de meu amor Quer saber meu orixá Você quer saber meu orixá Quer saber meu orixá Você quer saber meu orixá Sou filho de Xangô Oxum orixá lá Você quer saber meu orixá Sou filho de Xangô Oxum orixá lá Você quer saber meu orixá Quer saber meu orixá Você quer saber meu orixá Vamos jogar Sou filho de Xangô Sou filho de Emanjá Sou filho de Açã Eu sou filho de Oxalá Sou filho de Ogum Você quer saber meu Orchá Vou jogar You quer saber meu Orchá Sou filho de Emanjá Quando ch cautiver Você consiga do面 Ei, 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 ah Tá fazendo um frio, tá fazendo um frio o amor Nem dá vontade de sair do colpeito Não é? Tá fazendo um frio, tá fazendo um frio o amor Nem dá vontade de sair do colpeito E se você quiser café, eu faço Leite quente, caputinho, amor E se você quiser amor, eu faço Nessa tarde de domingo Tá fazendo um frio, tá fazendo um frio o amor Nem dá vontade de sair do colpeito Não é? Tá fazendo um frio, tá fazendo um frio o amor Nem dá vontade de sair do colpeito E se você quiser café, eu faço Leite quente, caputinho, amor E se você quiser amor, eu faço Nessa tarde de domingo Vem, 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 Vê o sol Tá fazendo o rio Tá fazendo o rio Tá fazendo o rio Tá fazendo o rio Se você quiser Café eu faço Se você quiser Confere eu faço Se você quiser Café eu faço Se você quiser Confere eu faço Se você quiser 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 Tem medo tem, tem gente tem, tem cura tem Tem vida tem, tem gente tem, tem sonho tem Morena tem, balanço tem, tem bebe tem, tem 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 cheiro tem, tem clube tem, tem gosto tem, tem segredo Tem, 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 tem tem, tem tem, tem tem, tem tem, tem tem, tem 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 vida tem, cor pra viver, festeja o amor pra dar e vender Tem medo do amor tem querer, festeja o amor pra dar e vender Tem medo tem, tem jeito tem, tem cura tem Tem vida tem, tem gente tem, tem sonho tem Moreira tem, maluço tem, viver tem, 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 tem Tem, 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 tem Enchei tem, tem dúvida tem, tem gosto tem, tem segredo Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Olha a macaxeira Vem comprar aqui senhora, vem Tem vida tem, tem corpo pra viver Vesteja o amor pra dar e vender Tem tempo, amor tem querer Vesteja o amor pra dar e vender Vesteja o amor pra dar e vender É válido em todo o território nacional CPF, RG, carteira de trabalhador Só não vale o cérebro É válido em todo o território nacional CPF, RG, carteira de trabalho E pra sair de cérebro E pra sair de cérebro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.